Eu sou Maria Oliveira Moreira, moro no sítio alto, distrito de Ponta da Serra, município de Cravo. Saiu um carocinho na minha perna direita, muito interno, que a gente não via, só apertar a sentir. Aí eu fui à doutora, doutora Renata, ela fez os exames, que deu câncer de pele. Aí ela passou para o médico e eu fui, ele me operou, deu câncer de pele, apegou 24 pontos, não peguei direito. Portanto, começou a inflamar, inflamou muito, que aprofundou, ficou muito grande e eu fiquei com medo, porque era câncer de pele. Aí eu sou devota das almas, aí pedi a meu avô que ele rogasse a Deus por mim para me curar. Quando foi à noite, eu sonhei, chegava uma criança, ela batia no meu ombro, aí dizia assim, era num lugar novo, eles construindo casa, aí tinha uma senhorinha assim de lado. Aí eu virava e dizia, quanto tempo, dona Chaga? Quando eu virava, o lado direito tinha uma pessoa da minha, batendo no meu ombro, aí ela dizia assim, olha, eu vim lhe curar. Aí eu disse, mas eu tenho medo que dói. Ela disse, dói não. Aí ela botou um joelho no chão e se enfrenta o meu santo, meu altar, não sabe? Ela pôs um joelho no chão e o outro não. Aí eu senti ela passando do tamanho que estava ferida, passando o dedo, em cima da enfermidade. Aí fiquei impressionada muitos dias, fui na casa de mãe, contei a história a ela. Digo, mãe, eu só queria saber quem foi esse anjo que Deus mandou. Eu queria saber. Aí fiquei, todo dia eu pedia, meu Deus, me ajude pra eu saber quem foi esse anjo. Aí um dia eu fui para o crato, passando ali na Zeny, no chão tinha um bocado de sangue. A mulher vem dentro, que quando eu vi ela, eu fiquei alto do chão, a foto dela, né? Eu digo, dona aqui é santa benigna. Ela disse, é, me viu? Aí eu contei a história ali. Aí fui e comprei. A foto dela é no formato do antelho. Aí comprei e levei, ainda hoje eu tenho. E com 15 dias estava quase cicatrizada. E hoje eu não sinto nada, nem marca tem. Pegou 24 pontos na perna direita. Aí hoje eu vim pagar a promessa, deixar o vestido, as currulepe e a perna. Vim deixar, vim pagar a minha promessa, porque já era pra mim ter vindo mais ou menos. Eu adoeci de câncer, já tá há quase um, dois anos e agora Jesus me curou e eu estou curada. Confiando em Jesus, eu estou curada de câncer e da perna também. Amém. Amém. Pode escolher um lugarzinho aí e colocar. Não cai não, né? Não cai não. Pronto. 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 Pronto.